Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou muito bem. Eu me chamo Francelina Freire, já aposentada no Brasil, estava um pouco cansada de não fazer nada, em termos, né? E aí, como eu conheci Portugal em novembro de 2019 e adorei, me programei durante esses dois anos para ir morar em Portugal. Vou com visto de estudante e vou fazer um curso técnico superior na cidade de Sintra. Esta foto aí atrás é do Castelo da Pena, em Sintra. É uma cidade muito linda, como várias outras em Portugal. O curso que eu vou fazer será o curso de Produção Artística para Conservação e Restauro. Fiz a minha candidatura em abril deste ano, fui aceita e estou indo agora, dia 28 de setembro, finalmente realizar o meu sonho, que é morar em Portugal. Se vocês souberem de alguém que tem interesse em saber sobre como aplicar o visto de estudante, o que é necessário, eu vou continuar colocando vídeos aqui sobre a minha candidatura, sobre documentação e como será a minha vida na cidade de Sintra, em Portugal. Espero que vocês gostem e, se gostarem, curtam aí e compartilhem o meu vídeo. Desejo a todos um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Beijo!